Tá, 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 tá Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizzard E galera, bomba, 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 a Blizzard anunciou o cancelamento da BlizzCon 2024. E, além disso, os planos que ela pretende para o lançamento da nova expansão de World of Warcraft, a nova expansão do Diablo e também a comemoração de 30 anos de Warcraft. Mas, afinal de contas, o que será que está acontecendo? Por que a Blizzard decidiu cancelar a BlizzCon no ano que a gente tem muito mais lançamentos do que ano passado? Será que tem alguma coisa acontecendo? Será que a Microsoft mandou cortar os custos? Será que nós nunca mais teremos uma BlizzCon? Hoje, galera, vamos falar um pouquinho o que está acontecendo e o que a gente pode esperar para esse ano e para as futuras BlizzCons. Mas, galera, antes de continuar, fazer um pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. E quanto mais vocês entenderão de conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixe o seu like, escreve um comentário e, o mais importante, ativa a notificação no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações pesquisadas. Tem que ativar todas as notificações. Então, não esqueça, galera, like do vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas, então, o que está acontecendo? Galera, não vamos perder tempo, tá? A Blizzard soltou uma nota falando sobre a BlizzCon 2024. E como eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto, o que eu vou fazer? Eu vou ler a nota para vocês, até porque ela é bem rapidinha. E depois, a gente vai comentar o que isso aqui pode afetar, o que a gente pode esperar para os futuros lançamentos, para os futuros eventos da Blizzard. Então, vamos lá, abre aspas para a Blizzard, uma atualização sobre o BlizzCon deste ano e o evento ao vivo da Blizzard e ois-evento. E ois-evento. Blizzard. Ô, Blizzard, para de fazer tradução automática e ois-evento ao vivo da Blizzard em 2024, tá? Vamos lá. Para, 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 para tudo. A Caspés que ficou maluca, galera. Antes de continuar esse vídeo, eu queria falar com vocês de um dos principais parceiros aqui do canal, que é a Caspés que é a líder mundial de proteção dos computadores. Uma empresa que protege o seu computador e o seu celular de todo tipo de ameaça. Você vai ter a mesma proteção utilizada pelas maiores empresas do mundo. E o Caspés que não é só antivírus. Ele é o antivírus para proteger contra todos os vírus da internet. Um anti-malware para você saber quando alguém está tentando pegar os seus dados. Anti-hackeamento para alguém hackear suas contas e você perder todos aqueles itens que vocês compram nas lojas do jogo. E também proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você poder pagar todas as suas contas com o máximo de proteção. E além de proteger o seu computador, você também pode usar o Caspés que no seu celular para proteger contra vírus. Se ele for roubado, você vai poder travar o celular. Ninguém vai poder usar. Você vai saber exatamente aonde que ele está e vai poder tirar uma foto de quem estiver usando. Tudo isso com 80% de desconto. Você estudou direito, você vai ter o melhor programa de proteção do mercado por menos de R$5, R$5 por mês. E galera, é muito fácil. O que você vai ter que fazer é só clicar o link aqui embaixo e usar o cupom GGLORDEMOESSE. GGLORDEMOESSE. Galera, clica no link que está aqui embaixo e usa o cupom GGLORDEMOESSE. Após uma análise cuidadosa no último ano, nós da Blizzard tomamos a decisão de não realizar a BlizzCon em 2024. Essa decisão não foi tomada sem pensar, pois a BlizzCon continua sendo um evento muito especial para todos nós e sabemos que muitos de vocês esperam ansiosamente por ela. Apesar de estarmos abordando este ano de forma diferente e considerando que já exploramos vários formatos diferentes de evento passado, tenha certeza de que estamos animados, como sempre, para trazer a BlizzCon de volta nos próximos anos. Então, vamos lá. Primeira parte. BlizzCon 2024 cancelada. Para ser sincera com vocês, não é uma grande surpresa. A BlizzCon já foi um dos maiores eventos do mercado videogames de todas as grandes empresas. A BlizzCon, galera, para vocês terem uma ideia, antigamente, a BlizzCon, os ingressos, eles acabavam em 10 segundos. Teve o BlizzCon que os ingressos acabaram em 10 segundos. Em 10 segundos não tinha mais do que você comprar. Só que no ano passado, pela primeira vez da história que teve BlizzCon, os ingressos não esgotaram. Na verdade, porque o ingresso da BlizzCon do ano passado foi em 300 dólares. O que é caro até para o mercado americano. Até para o americano, 300 dólares foi bem carinho. Por quê? Para dar um exemplo. Eu fui num evento nos Estados Unidos de videogame, de anime de maneira geral, o ingresso custou 50 dólares. Eu já fui para a BlizzCon e o ingresso custava 100 dólares. A Blizzard, ela subiu o preço do ingresso e ficou muito caro. E pela primeira vez não esgotou. Na semana da BlizzCon, tinha gente vendendo ingresso por 150 dólares, metade do preço. Por quê? Como os ingressos sempre esgotavam, tinha muita gente que comprava ingresso rápido para revender depois mais caro para ganhar uma grana. Então, ele comprava por 100 dólares, revendia por 300 dólares, 400 dólares. Ele ganhava um dinheiro ali sem fazer nada. Então, muita gente comprou ingresso para tentar revender e estava querendo metade do preço só para não sair totalmente do prejuízo. Para vocês terem uma ideia, como é que ficou a situação da BlizzCon desse ano. E não foi porque ele aumentou o número de assentos da BlizzCon. Porque ano passado, não aumentou a quantidade de pessoas na BlizzCon dos últimos anos. Não foi isso. É porque teve menos realmente interesse na BlizzCon. Se essa queda de interesse foi porque o preço estava muito caro, ou pelos produtos, não dá para a gente apontar especificamente uma causa. Para mim, foram várias causas. Primeiro, o preço estava muito caro. Segundo, a BlizzCon, de uma maneira geral, na minha humilde opinião, se tornou menos interessante na questão até de atrações do que você fazer lá dentro, do que você teria na BlizzCon para você ver. E terceiro, o que talvez seja o mais importante, a falta de interesse nos jogos da BlizzCon. Por que a BlizzCon? A BlizzCon, quando ela começou, era um evento de Warcraft. Era um evento de Warcraft. Depois que o Diablo 3 foi lançado, a gente teve Warcraft e você tinha a galera do Diablo. O cara aqui, ela sopra o Diablo. Depois que o Overwatch foi lançado, então, a BlizzCon virou realmente um evento da Blizzard. dos fãs de jogos da Blizzard. Porque você poderia ir para ver o conteúdo do WoW, você poderia ver o conteúdo do Diablo, você poderia ver o conteúdo de Overwatch. Além disso, você tinha do Hearthstone, você tinha vários jogos que você gerava interesse para todos esses jogos ao mesmo tempo. Então, você conseguia aglutinar, você conseguia juntar uma gama de jogadores, de públicos de jogos diferentes, do WoW, Diablo, do Overwatch, do Hearthstone, até um pouco do Heroes of the Storm, que chegou em certo tempo. Agora não. Overwatch 2, infelizmente, não saiu do papel, é um fiasco. Diablo 4 é um fiasco. Hearthstone está cada vez caindo mais. Heroes of the Storm nem existe mais. E o que a gente viu no ano passado foi um evento só do Warcraft. Só que tem um outro aspecto, que eu falei bastante da BlizzCon do ano passado, só que eu quero reiterar agora, que eu falei um pouquinho mais cedo, que, para mim, as BlizzCons, elas perderam o interesse, elas ficaram eventos menores. O que eu quero dizer com isso? Eu fiz até uma comparação numa live, o que que teve na BlizzCon do lançamento do Mr. Pandaria você tinha um painel dos anúncios da expansão do World of Warcraft, aí você teve dois painéis de perguntas e respostas, porque os jogadores sempre têm muitas perguntas para fazer sobre o jogo, você teve um painel só sobre lore, só para falar sobre a história do World of Warcraft, você teve desafio de raid, você teve outros painéis, você teve um painel só de arte do World of Warcraft, você teve uns três ou quatro painéis só do Diablo. Então, antigamente, se você era um fã do World of Warcraft, a BlizzCon inteira, durante todos os dois dias da BlizzCon, você tinha coisas para você fazer, você tinha eventos para você participar só do World of Warcraft. Se você fosse um fã do Overwatch, você tinha a BlizzCon inteira, você tinha painel, você tinha evento, você tinha perguntas e respostas, durante os dois dias completos só de Overwatch. Na BlizzCon passada, cara, você teve um painel do WoW, você teve o anúncio, você teve um painel do WoW, um perguntas e respostas, um painel do Diablo, um perguntas e respostas do Diablo, um painel do Overwatch, um perguntas e respostas do Overwatch, sabe? Você, basicamente, se você só queria saber do World of Warcraft, você teve umas quatro ou seis horas de BlizzCon. Se você queria saber só do Overwatch, você teve umas duas ou três horas de conteúdo para você. E se você comparasse com a BlizzCon de passada, você teve muito mais conteúdo para quem era fã daquele jogo. Então, até nesse sentido, a BlizzCon ficou menor. Ela ficou com menos coisas interessantes para as pessoas, para você fazer, para você participar do evento. Eu, sinceramente, não entendi porque a BlizzCon fez isso. Tudo bem, a falta de interesse, beleza. Mas custava você botar um painel para falar sobre o lore do WoW, só sobre lore, porque tem gente que gosta muito do lore do WoW. Custava você botar um painel falando sobre mais coisas também do Overwatch, sobre o Diablo. Hearthstone, então, coitado do Hearthstone. Quase não teve nada do Hearthstone, sabe? Então, até por esse motivo, a Blizzard aumentou o preço presencial para você participar, só que, ao mesmo tempo, ela tirou entre essas pessoas. Porque o fã do Overwatch, o fã do Hearthstone, ele olhava, pô, cara, será que vale a pena eu pagar 300 dólares, pagar mais uns 500 de passagem e ir de volta, pagar mais uns 200 aqui de hotel? Isso falando do americano, né? Porque do brasileiro, do europeu, fica mais caro. Gastar cerca de 3 mil dólares para ir para a Blizzcon, para eu ver dois painéis falando sobre Hearthstone, pô, não vale a pena. Eu fico em casa, eu economizo esses 3 mil dólares e eu vejo a mesma coisa, até porque a Blizzcon esse ano vai ser de graça. Até aquele fã do Warcraft, pô, será que vale a pena eu ir para a Blizzcon esse ano? Sabe? E mesmo com todos os problemas, porque olha só, uma coisa é, a gente tem menos interesse, beleza, nos Jogos da Blizzcon, acho que ninguém vai, vai, acha que hoje a gente tem mais interesse nos Jogos da Blizzcon que a gente tinha em 2020, em 2019, em 2018, que a gente tinha menos, hoje a gente tem mais interesse do que a gente tinha na época? É claro que não. Agora, se você tem menos interesse, aí sim é que você tem que fazer um evento mais épico ainda para aquelas pessoas que estão na dúvida irem para o seu evento, participarem do seu evento. Só que a Blizzcon fez o contrário, ela aumentou o preço e diminuiu as atrações, diminuiu o interesse da Blizzcon. Sabe? Não deu para entender o que ela fez. Então, na verdade, não é uma surpresa para mim. Agora, a minha questão sobre isso não é uma surpresa porque a Blizzcon pisou na bola, porque a Blizzcon não conseguiu fazer uma Blizzcon em 2023 interessante. A Blizzcon em 2023 foi uma das Blizzcon mais estranhas. Eu não vou falar pior Blizzcon, porque isso é meio complicado a gente falar assim, né? Até porque eu não fui em todas as Blizzcons. Mas, com certeza, foi a mais estranha. De que tinha a hora do dia que não tinha o que você fazer na Blizzcon. Sendo que as Blizzcons que eu cobri, as que eu fui, eu já fui em algumas Blizzcons. Só que eu já cobri todas as Blizzcons. Eu cobri todas as Blizzcons até hoje, menos as primeiras, porque não teve transmissão. Beleza. Beleza. Ok. Até aquelas Blizzcons que eu ficava aqui no Brasil, eu fazia retransmissão, sempre tinha alguma coisa acontecendo. Teve Blizzcon que eu fui lá presencialmente, que eu chegava a certa hora, duas da tarde, três horas da tarde. Eu queria estar em três painéis ao mesmo tempo, que iam ser três coisas interessantes. Eles iam falar sobre alguma coisa, eles iam falar sobre outra coisa. Eu queria estar nos dois painéis para participar, para ver o que eles iam apresentar. E eu não conseguia. Na Blizzcon, no ano passado, teve hora que a gente ficou batendo papo com o chat, porque não tinha painel acontecendo. Isso nunca aconteceu nas outras Blizzcons. Nunca aconteceu isso antes. Não era nem... Ah, não. Agora está tendo um painel em Raston, eu não quero ver esse painel não, porque eu não estou tão interessado. Não era nem isso. Não tinha painel acontecendo. E ao mesmo tempo, eu aumento o preço. É claro que você vai ter um resultado pior. É claro que o resultado não vai ser satisfatório. Então, infelizmente, não foi surpresa, mas diferente do que muitas pessoas podem imaginar, Ah, é porque os jogos não estão bem assim, não é só por causa disso. É porque a Blizzard, ela transformou a Blizzcon num evento menor, num evento pior. Tá? Mas vamos ver aqui, porque isso não quer dizer que não vai ter evento da Blizzard. Tá? Vamos lá. Abre aspas, voltando aqui. Nos próximos meses, compartilharemos mais detalhes sobre lançamentos que virão ainda este ano, incluindo World of Warcraft, The War Riffin e a primeira expansão de Diablo 4, Vessel of the Hatred. Para comemorar esses próximos lançamentos, só um pequeno detalhe. Vocês também estão achando extremamente estranho que a gente vai ter uma expansão do Diablo 4 este ano e nós não sabemos literalmente nada sobre essa expansão. Literalmente nada. Nada, nada, nada. A expansão do OU já entrou em alfa, a gente já sabe praticamente tudo que vai ter na expansão. A do Diablo 4 a gente viu, não vem nem o vídeo, a gente viu imagens. E é para lançar este ano também. Ah, não, mas é porque a expansão do OU vai lançar antes. Galera, a expectativa é que a expansão do OU seja lançada em setembro, outubro, novembro. Tá? Se a expansão do Diablo for lançada em dezembro, estamos falando dois, três meses depois e não sabemos nada. Tá? Voltando. Para comemorar esses lançamentos e reunir as nossas comunidades de maneiras novas e especiais, em breve compartilharemos alguns planos empolgantes para outras feiras em conversão de setor como a Gamescom. O que isso aqui quer dizer? A Blizzard, ela não vai fazer a BlizzCon. Esse ano ela vai focar nos eventos que já acontecem. Basicamente, Gamescom e Pax. Tá? Gamescom e Pax. Então, a Blizzard, ela deve trazer esses lançamentos, essas novidades para esses eventos. O que, na real, não é uma surpresa. Até porque, se é para você fazer uma BlizzCon com dois painéis de WoW, não é melhor você ir para a Gamescom e fazer um painel? Sabe? Continuando. Mal podemos esperar para contar mais sobre esses planos em breve. Mas também estamos ansiosos pelas paradas da Overwatch Champions Series, da DreamHack Dallas e da DreamHack Stockholm. Além disso, estamos muito animados com o planejamento de vários eventos globais presenciais para comemorar o 30º aniversário de Warcraft, que serão realizados, além das comemorações, nos jogos de Warcraft ao longo dos 2024. Embora esses eventos sejam diferentes da BlizzCon, estamos dando toda a nossa criatividade e imaginação para garantir que eles tenham o mesmo estilo de celebração e união. O que deve acontecer? A gente deve ter vários eventos locais para o lançamento das expansões. Então, deve ter um evento na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. Porque a gente teve eventos de lançamento do Dragonflight aqui no Brasil. Foi até bem legal, foi lá em São Paulo, né? Então, deve ter um evento de lançamento da nova expansão The War Reef e de comemoração de 30 anos de aniversário do Warcraft também, né? Deve ter esse evento aqui no Brasil, tá? Nossa esperança é que essas experiências capturem a essência do que torna a comunidade da Blizzard tão especial. Juntamente com vários eventos transmitidos ao vivo, nos quais manteremos vocês atualizados sobre o que está acontecendo no universo dos nossos jogos. Não importa como vocês escolherem se conectar conosco nos eventos desse ano. Seja de forma pessoal ou virtual, mal podemos esperar para vê-los por lá, tá? Então, vamos lá. O que eu acho da Blizzard substituir a BlizzCon por eventos de feira de videogames como a Gamescom e ter eventos locais aqui no Brasil, tá? Primeiro, uma coisa não substitui a outra. Primeiro ponto. A BlizzCon é uma coisa. Você trazer novidades para a Gamescom e ter eventos no Brasil são outra coisa. O que é a BlizzCon? A BlizzCon é uma celebração da paixão, do amor dos jogadores pelos jogos da empresa. Bom, é isso. É o local onde a Blizzard pode fazer seus grandes anúncios da maneira como ela quer. Porque quando você vai no evento, numa Gamescom, numa paixão, você tem que comprar o espaço e você fica restrito ao que o evento deixa você fazer, né? Sabe? Você não pode. Na BlizzCon você pode literalmente fazer o que você quiser. Na Gamescom, ela não pode colocar a estátua do Elidan porque fica legal, as pessoas querem tirar foto. Ela não pode. Ela tem que fazer o que o evento deixa. Na BlizzCon não. Ela faz o que ela quiser. E outra coisa, na BlizzCon, a Blizzard, ela sempre ganhou muita grana. Seja vendendo tickets virtual ou na loja. Galera, nas primeiras BlizzCons, o pessoal ia para a BlizzCon e ficava, às vezes, 3, 4, 5 horas na fila para você comprar os produtos dos jogos da Blizzard. Porque você tinha produtos exclusivos. Então, ela sempre ganhou muita grana. Sempre ganhou muita grana. Ninguém vai conseguir me convencer de que ela não consegue, que a BlizzCon dá prejuízo para ela. Não consegue. Com ticket virtual e com a venda da loja, não tem como. Ah, mas Codex, ano passado não teve ticket virtual. Cara, mas teve aquele pacote. Não teve ticket virtual para você assistir. Mas teve aquele pacote que você ganhava coisa dentro do jogo. Se as pessoas compraram pouco, o que você estava oferecendo não estava tão legal assim. Porque, desculpa, é muito fácil. Eu sou um jogador, vocês são jogadores, vocês sabem como é que são os jogadores. É muito fácil você ganhar grana do jogador. É só você colocar um item épico, foda, que as pessoas vão comprar com certeza para ter na sua coleção. Seja do Diablo, seja do Warcraft, seja do Rastone. As pessoas vão comprar. Se comprou pouco, é porque o item que você colocou não foi foda. Ponto. É isso. É isso. Pô, teve ano que ela colocou uma capa como recompensa do ticket virtual. Aí depois vai reclamar que as pessoas não compraram. Pô, meu amigo, uma capa? Tá de brincadeira. Isso do O, né? Não sei como é que era especificamente dos outros jogos, porque eu não lembro de cabeça. Mas do O. Colocou uma capa. Pô, desculpa. Sabe? Tem que colocar uma montaria, tem que colocar um transmog. Bota uma coisa foda que as pessoas vão comprar. Além disso, tem a loja. Sabe? Se a loja não está dando tanto dinheiro, é porque você também não está fazendo coisas legais. Além também que você subiu demais os preços. Galera, na primeira BlizzCon, a estátua da Tracer custava 150 dólares. As estátuas hoje, no site da BlizzCon, estão custando 800 a 1.000 dólares. E não é porque a qualidade aumentou. Aquela estátua da Silvanas, o preço dela, quando saiu, era 300 dólares. Hoje, você vai no site da BlizzCon, é 800, é a mesma estátua. Não foi a inflação. Você ficou gananciosa. Então, se não está vendendo tanto quanto você esperava, é porque você subiu demais os preços. Também, né? Então, agora, isso não muda o fato de você também estar na Gamescom. Hearthstone foi anunciado numa PAX. PAX é um outro grande evento que tem. Hoje, existem dois grandes eventos de videogames no mundo. Você tem a Gamescom e você tem a PAX. Também tem a Tokyo Game Show. Mas a Tokyo Game Show é mais que um jogador asiático. é grande, mas... As três, vamos lá. A PAX, você tem a PAX East e a PAX... East e East... East... West... A PAX West e a PAX Leste. Você tem a Gamescom, que é na Alemanha, que hoje é o maior evento de jogos. E você tem a Tokyo Game Show, que são os maiores eventos de jogos, né? Então, uma coisa não é uma outra. Tinha a Gamescom e a Brizz, anunciava as coisas também lá na PAX, na Gamescom. Então, você pode fazer as duas coisas, tá? Por outro lado, eu entendo a Blizzard, depois de tantos problemas, e agora estar sendo comprada pela... Ser comprada pela Microsoft, você tem uma nova direção. E como a BrizzCon do ano passado não foi uma BrizzCon boa, vou separar e reavaliar tudo. Peraí, peraí, peraí. Por que as BrizzCon do passado davam essa grana pra gente e a BrizzCon do ano passado não foi tão boa assim? O que a gente errou? O que a gente pode melhorar? Dá pra entender, sabe? Eu entendo o que ela fez, tá? Você ter os eventos locais é uma coisa ótima, é uma coisa maravilhosa você fazer esses eventos locais. Por quê? Porque assim você consegue juntar mais pessoas. Porque pra você levar o influenciador do Brasil pra Europa, pros Estados Unidos, da Austrália pros Estados Unidos, sabe? Da Europa pros Estados Unidos, é caro. Agora, se você faz um evento aqui no Brasil, você faz o evento no Chile, você consegue reunir, com preços que você levaria um influenciador pros Estados Unidos, você consegue levar 10, você consegue levar 15, sabe? Então você consegue juntar mais a comunidade, você consegue agradar mais pessoas. Mais uma vez, uma coisa não reduz a outra, tá? Dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu entendo, esse ano, a Blizzard dá um passo atrás e tentar reimaginar o que é a BlizzCon. Porque a BlizzCon, no ano passado, desculpa, não foi uma BlizzCon boa. Não foi uma BlizzCon boa. Foi a BlizzCon mais estranha que eu já vi da gente ficar parada aqui na live. O que a gente vai ver agora? Não tem painel, não tem nada pra gente ver. E nas BlizzCon passadas, e caramba, vai ter um painel agora do Diablo que eu queria assistir, mas vai ter um painel também do OU, que eles vão falar sobre o LOR. Eu tenho que estar no painel do OU, sabe? Tem painel, BlizzCon, que é filler. Painel com as vozes, as pessoas que fazem as vozes, os dubladores dos personagens, é legal pra caramba. Mas isso, desculpa, isso é filler. Ninguém vai pra BlizzCon. Porra! Eu vim pra BlizzCon porque eu quero ver o dublador aqui da Tracer falar o que ele pensa. Até porque existe uma diferença quando você tem um dublador de um filme, porque o cara, ele coloca ele no filme. O cara é um ator. Ele está interpretando. Quando é um dublador de jogo, o personagem é feito pela empresa. O cara só vai ler as falas. É diferente. Eu não estou diminuindo o dublador de jogos. Não é isso. Espero que vocês tenham entendido. É diferente. Um ator é interpreta quando ele está dublando. No jogo não é exatamente assim, porque todo personagem foi feito por outra pessoa, sabe? Ele está ali, está botando a voz dele, sabe? Então, você não tem essa ligação que às vezes a empresa pensa que tem. É tipo quando tinha, há um tempo atrás, que teve evento aqui no Brasil. Teve evento aqui do Diablo no Brasil, lá em São Paulo. O evento foi organizado pela própria comunidade, né? Aí chamaram os dubladores do Diablo. E o pessoal achando que ia ficar todo mundo em volta, o dublador ia querer falar com eles. E chegou no evento, mas todo mundo querendo falar com os influenciadores. Com o Ox, com o Riden. Porque eles é que falam com a comunidade. O dublador, claro que é legal, mas você não tem esse contato com a comunidade, sabe? As pessoas nem sabem quem é o dublador, não sabem o nome do dublador. Agora, do influenciador, ela sabe. Do desenvolvedor, do Ian Horace Costa, todo mundo sabe. Tá bom? Então, ela tem que entender também esse tipo de coisa. Você botar um painel com o dublador, é legal, sempre teve isso, e é legal você ter, mas não é uma atração. Não é pra isso que as pessoas vão na BlizzCon, sabe? Então, para, pensa, vê como é que você pode melhorar, vê o que você pode fazer, porque tem como melhorar. As minhas sugestões, o que eu falaria pra Blizz? Primeiro, você tem que melhorar as recompensas do pacote virtual. Tem que melhorar. Tem que ser uma parada ética, porque é a BlizzCon. Ah, Codex, você tá dizendo que a Blizz tem que vender armadura, montaria legal, por dinheiro real, você não é contra esse tipo de coisa? Eu acho que como a gente paga a mensalidade, a gente deveria ter os melhores itens dentro do jogo jogando. Agora, esse trem, ele já partiu da plataforma há 5, 10 anos atrás. Não adianta reclamar. E eu tô dando a sugestão realista aqui. Eu não tô falando o que é melhor, o que eu acho melhor pro jogo. Pra mim, o melhor pro jogo é tirar a porcaria da mensalidade, e ficar só com a loja, e ficar só com a venda da expansão. Pra mim, o melhor pro jogo é você não colocar as melhores montarias, as melhores armas na loja. Eu acho que isso é ruim pro jogo, mas isso já acontece. Então, sendo realista, a sugestão que eu diria pra Blizz, bota a recompensa foda no Tiki Virtual. Segundo, bota uns itens fodas, exclusivos da BlizzCon, pra pessoa comprar lá, que depois pode ser até vendida no site também. Mas faz umas coisas fodas. Cara, teve ano que eu fui pra BlizzCon, que você tinha aquele conjunto de Mahjong, Mahjong, aquele jogo chinês do Warcraft. A porra do conjunto custava, eu acho que era 80 dólares. Esgotou, sabe, abriu a loja, o negócio esgotou assim, em menos de uma hora. Porque era muito bem feito, era foda, era maneiro. Sabe, é esse tipo de coisa que as pessoas querem. Sabe, não adianta você colocar a estátua por 800 dólares, que não vai esgotar. A estátua da Tracer, ela esgotou em menos de uma hora. Hoje ela custa 1.500 dólares se você comprar no Ebay, né? Tem que colocar coisa legal também na loja. Terceiro, repensa o que é a BlizzCon, o que você planeja pra BlizzCon. Se você alugou um espaço durante o final de semana pros seus jogos, pra empolgar os jogadores, pra celebrar os seus jogos, o que te custa fazer um painel pra falar sobre o lore do Warcraft, que você tem uma comunidade gigantesca que adora o lore. O que que custa você fazer um painel de PVP? Que seja meia hora, mas faz um painel de PVP. O que que custa? Os seus desenvolvedores que vão estar no painel já estão lá. Eles vivem lá, eles vão estar na BlizzCon, bota o cara no palco pra falar. O que que custa você fazer um painel sobre raid, sobre danse, sei lá. O que que custa? O seu dev, a pessoa, você não tem que contratar, não é um evento que você tem que contratar o autor, você vai chamar aqui o J.K. Rowling pra participar do seu evento, aí você tem que pagar o cachê dela, tem que pagar a maçã. Não, os caras já moram lá, os caras trabalham lá, e eles já vão estar na BlizzCon. Então bota o cara no palco, faz o negócio ser atrativo, faz o negócio ser legal. Sabe? Deixa o jogador desse problema que tem tanta coisa acontecendo que ele não sabe o que que ele vai fazer. Tá bom? É isso, galera. Já falei demais, eu disse que eu tinha muita coisa pra falar porque eu fiquei um pouco chocado com a BlizzCon do ano passado. E eu falei isso várias vezes durante a live, que eu nunca vi uma BlizzCon tão estranha, uma BlizzCon tão não atrativa como foi a BlizzCon em 2003. O que não fazia sentido, porque era a primeira vez que a gente tinha de BlizzCon depois do Silvana Virus, e você tinha tanta coisa legal pra anunciar do World of Warcraft, sabe? Tanta coisa legal pra gente falar, mas é isso, tá, galera? Então, não teremos BlizzCon esse ano, tá, mas teremos eventos onde a Blizz deve apresentar, o que que deve acontecer conhecendo a Blizz? Ela deve fazer o seguinte, ela deve fazer anúncios durante os eventos, não anúncios muito grandes, e esses anúncios muito grandes, ela deve guardar pra um evento dela, tá, como assim um evento dela? Ela faz uma live, ela faz uma live que ela deve apresentar. Não a expansão do Diablo, a expansão do Diablo, até porque ela quer atingir um público que não é só o fã dela, eu acho que a expansão do Diablo, ela deve anunciar numa PAX ou na Gamescom, não anunciar, né, que já foi anunciado, mas mostrar mesmo, anunciar qual vai ser a próxima classe, anunciar esse próximo, um pouquinho mais das zonas, o que que vai ter nas zonas, novos sistemas, ela deve anunciar isso numa Gamescom, tá, mas no caso do Warcraft, eu não acho que ela vai esperar uma Gamescom, até porque o público do Warcraft é um público muito específico, que é um público que é fã, não necessariamente é um público que acompanha a Gamescom, que acompanha a PAX, o cara é fã do WoW, então vale mais a pena, eu acho, ela fazer o anúncio durante um evento próprio do WoW e também mostrar na Gamescom, mas anunciar para os jogadores, além desses eventos locais que a gente deve ter aqui no Brasil, tomara que tenha um evento aqui no Brasil, tá bom? é isso galera, já falei demais, mas para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que que vocês acham sobre o cancelamento da Gamescom 2024? Vocês já estavam esperando esse cancelamento, vocês não estavam esperando, vocês foram, pegue surpresa, por que que vocês acham que a Gamescom cancelou, você acha que a Gamescom cancelou, você acha que ela cancelou porque não tem novidade, porque alguém pode falar, ah, Codex, é porque não tem novidade, meu amigo, tem lançamento, esse ano é que tem novidade, tem lançamento da expansão do WoW, tem lançamento da expansão do Diablo, como não tem novidade? Tem muita novidade, se tem novidade, é esse ano, sabe, tem muita novidade para trazer esse ano, sabe, por que que você acha que ela cancelou? Porque não tinha novidade, porque a Gamescom no ano passado não foi boa, você acha que ela tinha realmente que cancelar, que ela tinha que pensar, você concorda que a Gamescom no ano passado foi estranha, sabe, não teve muita coisa, o que sugestões vocês dariam para a Gamescom de melhorar a Gamescom quando ela voltar com a Gamescom? Você acha que ela tem que melhorar a recompensa, você acha que as recompensas virtuais não são boas, você acha que, ou você é contra ela vender itens, o que que se trata sobre as recompensas virtuais? Segundo, o que que vocês gostariam que tivesse a Gamescom? Vocês gostariam que tivessem mais painéis, gostariam que tivessem mais apresentações, você acha que está bom como está? O que que vocês acham que a Gamescom poderia fazer para melhorar as Gamescom para que você ficasse empolgado também para que um dia, quem sabe, você pudesse ir para a Gamescom? Escreve aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixe comentar a sua história aqui embaixo, super no seu assunto, Codex, muito obrigado por assistir. Tchau.